Com o objetivo de incentivar a participação da população, o Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, realiza em março o ciclo de audiências públicas para a elaboração dos instrumentos de planejamento que determinarão as diretrizes, objetivos e metas da atual gestão para o período de 2024 a 2027. Teremos facilitadores em salas temáticas que irão orientar toda a população, sociedade, autoridades locais a se deslocarem para essas salas e assim abrir os debates, as sugestões, onde serão analisadas proposituras e serão concatenadas em dados para que a gente possa passar para a atividade fim. Para quem não conseguir participar presencialmente, como que funciona a participação online? A participação online nós temos no portal Transparência e no site www.cepog.ro.gov.br, formulários. Tem um link que o cidadão clicando já vai direto para um formulário para que ele também possa estar presente nas suas sugestões diante o Plano Plurianual. As audiências serão realizadas em 10 municípios polos de Rondônia, para ouvir e discutir com a sociedade local as necessidades prioritárias por região. O Plano Plurianual PPA está previsto no artigo 165 da Constituição Federal. É o instrumento de planejamento mais importante do Brasil, tanto da esfera federal, estadual e municipal. E esse instrumento tem a participação popular prevista na lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 48. Então toda a população é bem-vinda para nos dar sugestão, para trabalhar os debates com os facilitadores. São 12 eixos temáticos, temos o 13º que é político e estaremos com a Casa Civil presente. Facilitadores da saúde, educação, cultura, desporto e lazer, esporte, desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental e outras áreas afins. São 12 áreas temáticas. Convidamos toda a população, todas as autoridades presentes para participarem hoje do evento de abertura dos processos. Já passamos por Vilhena, Cacoal e a sua presença é muito importante. Hoje, na Escola Estadual de Ensino Fundamental, governador Jorge Teixeira, aqui em Rolim de Moura, às 13h30. Estaremos lá esperando todos vocês. Márcio Estadual de Ensino Fundamental e dirige para todas as autoridades. Obrigado.